Uma vida nova em Cristo Meia experimentar Em um coração rendido Dia a dia se entregar Com os olhos para o alto Da que menos depender Para o mundo estamos mortos Nossa vida é escondida Está em Deus Nasci pro céu Olhe, olhe mais Longe e além do mundo Olhe pro céu Busque, busque, dor Ao crua por sobrar E dar Veja o trono Onde está Deus Alçando voos e lançar Olhe, olhe mais Longe e além do mundo Foi pro céu Foi pro céu Busque, busque, dor Ao crua por sobrar E dar Veja o trono Onde está Deus Alçando voos e lançar Eu Eu Missbox Excelente segunda-feira para você Começamos muito bem com o pop da banda Essência Obrigado viu pessoal Bom, o assunto no Kalei de hoje é sério. Os Estados Unidos anunciaram na semana passada que deixarão o Acordo Climático de Paris. O país é o segundo maior emissor de gás carbônico no mundo, atrás apenas da China. Voltando para o Brasil, é só fazer uma pesquisa rápida no Google e a gente encontra um histórico de rompimento de barragem de mineração, vazamento de agrotóxicos, derramamento de óleo, desmatamento, acidentes radioativos. São exemplos de situações que matam o meio ambiente, que matam a vida na Terra. Hoje é 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Por aqui, a gente quer saber como a economia, como a geração de empregos e o desenvolvimento podem andar ao lado da natureza. Como eu, cidadão comum, posso ajudar a preservar a vida? Você se preocupa com o meio ambiente? Participe conosco. Estamos ao vivo pela TV Horizonte, PUC-TV, TV Educard, Ponte Nova e pela internet. Mande sua opinião. O nosso WhatsApp é o 99642-8473. Repetindo, 99642-8473. Temos também o facebook.com.br programa Kaleidoscopio TV. Agora, antes de começarmos, que tal uma promoção? Nada mal começar a semana faturando ingressos para o cinema. Então, corre lá na página do Kalei, no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Ainda hoje, vamos escolher uma sortuda ou um sortudo para curtir um cineminha com acompanhante em uma das salas da Cinearte em BH e região. E os planos para o fim de semana? Já tem programa? Que tal um passeio ao ar livre, com muita cultura e lazer? Visite o Parque Ecológico Vale Verde, em Betim, por nossa conta. Vá na aba Promoções, no nosso site e saiba como participar. Você concorre a dois ingressos. Tem mais promoções no nosso site? Vai lá e dá uma olhada. Agora, eu vou apresentar os meus convidados. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer recebê-los, viu? Conosco aqui hoje está o Carlos Bernardo Mascarenhas Alves. Ele tem 53 anos, é mestre em ecologia, consultor na área de meio ambiente e biólogo do Manuelzão, projeto de extensão da UFMG com pesquisas e expedições que busca a revitalização da região da Bacia do Rio das Velhas, o maior afluente do Rio São Francisco. Conosco também o Irã Firmino. Ele tem 67 anos, é ambientalista, jornalista e editor da revista Ecológico, uma publicação impressa especializada em sustentabilidade. E está aqui também a Karine Rolim. Ela tem 38 anos, é bióloga, especialista em gestão ambiental e diretora executiva da OCA Eventos Sustentáveis, empresa, gente, que busca unir economia com meio ambiente e preocupação social na realização de eventos. Pessoal, o que aconteceu? O Trump, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele anunciou na última quinta-feira, 1º de junho, que o país vai abandonar o Acordo Climático de Paris. O motivo, segundo ele, é que o pacto é desvantajoso para os interesses da economia e dos trabalhadores estadunidenses. O Acordo de Paris defende o que cada país deve fazer para lutar contra os efeitos das mudanças do clima. O objetivo é evitar que a temperatura do planeta suba 2 graus até 2025. O documento foi firmado há dois anos por 195 nações, incluindo o Brasil. Quero saber de vocês o que é que representa essa saída. Inclusive, é tema aqui da Revista Ecológico do Irã. Essa foto é incrível do pintor, inspirada no pintor Eduard Munch, aquela pintura O Grito, gente. O terrorista ambiental. O que significa, na opinião de vocês, essa saída do Acordo de Paris? Bem, obrigado pelo convite, primeiramente. Vou falar um pouco da parte técnica dessa decisão, porque, primeiro, ela vai na contramão do que todo mundo esperava. Ou seja, a maior nação dá o melhor exemplo. Agora, pelo lado técnico, eu que tenho parcerias de pesquisa com pesquisadores americanos da Agência Ambiental Americana, que trabalham aqui no Brasil com a gente, inclusive, e a gente tenta aplicar protocolos de avaliação ambiental que são os mesmos usados nos Estados Unidos, adaptados às condições tropicais, nós vimos que esse pessoal técnico, eles estão desesperados com as primeiras, vamos dizer assim, as primeiras decisões tomadas pelo presidente deles em relação à área de meio ambiente. Ele está simplesmente desmontando toda a estrutura que foi criada há décadas. E é exemplo para o resto do mundo, em termos de avaliação ambiental. E hoje, a Agência Ambiental Americana está sendo desmontada, tecnicamente, que é um prejuízo enorme, juntamente com o que vai vir se a economia americana não seguir essas normas do acordo que foi traçado naquela época. Era mais ou menos esperado, diante das notícias e dos depoimentos que ele dá. Mas o que isso pode causar, na opinião de vocês, Irã? Pode inspirar outros países que estão engajados nessa questão a deixarem também, por exemplo? Eu acho que a luta ambiental é irreversível. A questão ambiental é uma questão da humanidade. E o Trump está fazendo um grande serviço para a discussão. É como se a gente estivesse vivendo um faroeste caboclo. E o Trump aparece como o bandido. Ele é o bandido. Sim. Ele é o bandido. Então, todos estão unindo contra ele. Quando foi falado que os Estados Unidos decidiram sair fora do protocolo, ele decidiu sair. Então, vários Estados americanos estão contra ele. Quer dizer, é uma guerra perdida. Ele é um terrorista mesmo. Já mostrou que é do mal. Destruiu todo o esquema de meio ambiente dos Estados Unidos. Está igual o Bush. É a mesma coisa que o Bush fez. O Bush falou, se for para prejudicar a economia americana, nós não vamos assinar o tratado de que outro. Quer dizer, ele está agindo do mesmo jeito. Então, nós precisávamos de um bandido e agora tem. Vai ter um monte de gente agora que vai tentar atirar nele. E já começou isso. A gente precisava personalizar o mal de uma pessoa. Foi personalizado nele. E até instituições americanas que defendem as indústrias se posicionaram contra a ação dele. É um retrocesso, não é? Pois é. Eu acho que isso se encara também como egoísmo. Ele está se posicionando em nome de uma nação que tem uma representatividade mundial. E, com isso, ele tem os seus objetivos. E está muito claro que são objetivos econômicos. Então, ele não está se colocando e não colocando a nação como um todo nesse posicionamento dele. Então, agora, é ver o que vai vir aí, com esse faroeste cabloco que está aí instalado no nosso mundo. Ele diz que é preocupado com a economia. Ele não quer interromper o país para que os empregos não sejam gerados. Existe essa discussão de que o meio ambiente atrapalha a geração de empregos. A gente vai falar disso depois. É um tema muito importante discutir isso. Bom, quero conversar com o Carlos. O seguinte, Carlos, você atua há mais de 20 anos em uma pesquisa sobre bioindicadores da qualidade ambiental nas bacias hidrográficas de Minas. O que você percebeu nesse período em relação à poluição e sobre a preocupação das empresas e dos cidadãos também quanto à preservação ambiental? Estamos melhores, mais politizados? Bom, na verdade, um grande salto que houve foi a incorporação de novas tecnologias para avaliação ambiental. Ou seja, nós passamos de uma época em que a gente simplesmente media alguns parâmetros, por exemplo, na água, e, através daquele retrato momentâneo ali, a gente tirava as conclusões e tomava decisões em cima dessa questão ambiental. Hoje, a gente já usa os bioindicadores, que são os seres vivos que estão na água, e que nos retratam um tempo maior de, vamos dizer, uma qualidade pretérita ao que a gente está lendo ali no momento. Por quê? Se um peixe está ali, quer dizer que, durante o período de vida dele, ele teve condições de estar ali até aquele dia. Então, quer dizer, você está falando não só do momento, mas um pouco para trás ainda. E, eventualmente, com o monitoramento ao longo do tempo e em diversas áreas, você consegue acompanhar essas melhorias. Então, o exemplo que a gente tem, básico mesmo, é aqui no Rio das Velhas, que, ao início do tratamento do esgoto de Belo Horizonte, trouxe melhorias que ainda não são as ideais, mas já houve uma melhora bastante significativa. E, por exemplo, em se tratando dos bioindicadores, os peixes como bioindicadores, a gente já tem espécies chegando bem próximo de Belo Horizonte e até passando por Belo Horizonte, sendo registradas, por exemplo, em Riacima, em Nova Lima, áreas onde não havia registro dessas espécies há 30, 40 anos, em função dos impactos da região metropolitana de Belo Horizonte. E hoje, com essa pesquisa, tem quase 20 anos que a gente tem feito, estão concluindo uma etapa agora, em 2017, é que essa melhoria foi sensível, mas ainda não chegou ao ideal, ou seja, há mais para fazer. E, hoje, lá na Copasa, houve uma assinatura de um importante documento, um termo de intenção de melhoria da Bacia do Vida das Velhas, e com a participação da Copasa, dos municípios, das secretarias de Estado, e são diversas prefeituras, a Bacia tem 51 municípios, então, a maioria deles estava presente e vários deles vão estar assinando juntamente com o Estado e os órgãos ambientais, e o projeto Manoelzão da UFMG, e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, essa intenção para melhorar ainda mais o Rio das Velhas. Eu acho que vai ser, sim, o próximo período deve haver avanços, e eu espero que a gente consiga medir isso através não só da qualidade da água, do ambiente, que a gente consegue ver, mas através desses bem-indicadores, que são a realidade lá do Rio. Sim, certamente. E o trabalho que é feito pelo Manoelzão é muito interessante, porque também envolve educação com a população moradora de lá. A gente vai continuar falando disso. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu já volto. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho